Every day, it's all the time. E olha o massa aí. E o Ricardo tá no par. E tem de tudo que corrida é essa, meus amigos. Domingo, dia 9. É a luta pelo título que tá espetacular no Mundial de Fórmula 1. Grande prêmio da Áustria. Oferecimento Unilever Close-Up Fresh Attraction. Refrescância como nunca sentiu. Santander, financie seu carro na hora, pelo celular. Team Black, chegou a evolução do pós-pago. Itaipafa, festa de São João com espírito de verão. Nestlé Ninho Levinho, 50% menos gorduras, experimente. E novo Renault Capture, design à primeira vista.